Essa é a torta mais diferente que você já provou. Se você gosta, comenta, eu amo sobremesa fácil e não esquece de curtir. Em um mixer, comece adicionando 300 gramas de biscoito wafer sabor chocolate. Em seguida, bata tudo muito bem até que vire uma massa. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para Android e iOS. Desce nos comentários e baixe agora mesmo. Esse é o ponto ideal. Você já pode parar de bater. Agora, passe toda essa massa para uma forma de fundo removível. A medida da forma que estou utilizando é de 18 cm de diâmetro e 10 cm de altura. Agora, com a ajuda de uma espátula ou uma colher, pressione bem essa massa no fundo da forma, assim como estou fazendo. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Após ter feito isso, reserve essa forma aí ao lado. Em uma tigela pequena, adicione um pacotinho de gelatina sem sabor de 12 gramas. Em seguida, acrescente 100 ml de água. Com a ajuda de uma colher, misture tudo muito bem até que a gelatina se dissolva por completo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Você pode parar de misturar e levar para o micro-ondas para derreter por 30 segundos. Em uma tigela média, adicione 5 claras de ovos. Com a ajuda de uma batedeira, bata tudo muito bem por alguns minutos até que vire clara em neve. Quando isso acontecer, adicione aos poucos 300 gramas de açúcar refinado. E continue batendo até que o açúcar incorpore na clara em neve. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Após ter feito isso, adicione a gelatina sem sabor que acabamos de preparar com a batedeira ainda ligada para não empelotar. Agora continue batendo até a gelatina incorporar na mistura. Esse é o ponto ideal. Você já pode parar de bater. Em seguida, adicione metade dessa mistura na forma com os biscoitos. Com a outra metade da mistura, adicione 2 colheres de sopa de chocolate 70% cacau. Se você preferir a receita um pouco menos doce, você pode utilizar cacau em pó. E bata até o chocolate se dissolver por completo. Esse é o ponto ideal. Após ter feito isso, adicione o restante da mistura no centro da forma, assim como estou fazendo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Em seguida, leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos 40 minutos. Agora, em uma panela em fogo baixo, adicione 100 gramas de chocolate meio amargo. Adicione também 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture tudo muito bem até que os ingredientes derretam e se homogenizem por completo. Esse é o ponto ideal. Você pode apagar o fogo e reservar essa calda aí ao lado. Após ter passado o tempo de geladeira da nossa sobremesa, ela já ficou firme e pronta para desenformar. Com a ajuda de uma faca, solte as bordas. Em seguida, apoie a forma em cima de um copo. Solte a sobremesa, assim como estou fazendo, e passe ela para um prato bem bonito. Para finalizar, despeje a calda ainda morna que preparamos agora há pouco no centro da sobremesa, sem deixar escorrer nas laterais. Agora leve para a geladeira e deixe gelar por mais 10 minutos. Aquela receita já está pronta. Você pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!